Hoje eu vou te mostrar mais um curso online do nosso portfólio Futebol Top Expert, onde você vai poder encontrar tipos de treinamento de futebol. Para você que é treinador de futebol, seja ele profissional, seja ele em categorias de base, seja você também treinador em escolinhas de futebol e projetos esportivos, esse é o local onde você vai poder adquirir conhecimento de forma online, que você vai poder também assistir de qualquer dispositivo móvel e de qualquer hora do dia dentro do conforto da sua casa ou até mesmo de um momento que você tem livre durante o seu período, durante o dia. Hoje eu vou estar apresentando para você aqui o nosso curso online Sub-11, Treinamento de Futebol, categoria Sub-11. Esse é um curso onde nós apresentamos todas as formas de treinamento, as etapas do desenvolvimento. E eu vou mostrar para você lá dentro como é que funciona esse curso online. Então aqui na tela agora do vídeo, eu vou estar aqui mostrando para você o ambiente dentro dessa página, onde esse curso é formatado em módulos. O que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender as etapas do treinamento na infância e adolescência, na categoria Sub-11, a característica do jogo, dessa idade, dessa categoria, ensinando o jogo, suas formas de jogar, modelos de treinamento de equipe, nos departamentos de futebol em categorias de base. Dentro dessa página, você também ali vai poder ter também os bônus, os bônus que eu ofereço também ali dentro desse curso online, que são totalmente gratuitos para você adquirindo hoje esse curso online. Eu vou mostrar também dentro da plataforma, a plataforma Gwin, como é que você vai acessar esse curso. Aqui agora dentro da plataforma Gwin, onde você tem aqui outros cursos online, dentro do portfólio Futebol Top Expert, que você vai poder acessar o curso categoria Sub-11, só você trazer aqui para cá o cursor, e para você poder ter condições de adentrar na plataforma Gwin, que é a plataforma onde a gente hospeda as videoaulas, e para você poder acessar de qualquer dispositivo módulo. Então, aqui dentro da plataforma, estou abrindo agora o computador, tem aqui os módulos, sobre etapas de treinamento na infância e adolescência, a característica do jogo, enfim, todos os módulos estão aqui à disposição para você. Hoje, você que está aqui hoje, aqui comigo dentro desse vídeo, nós temos aqui uma oferta especial para você, adquirindo hoje esse curso online categoria Sub-11, treinamento de futebol categoria Sub-11, nós temos uma oferta exclusiva para você, de R$197,00 por apenas R$27,00 a vista, com pagamento feito no Pix, cartão de crédito ou débito, e boleto bancário ou Paypal. E três bônus exclusivos, que são os e-books, o livro digital, cinco estratégias para liderar uma equipe de futebol, o livro digital também, como organizar a sua equipe de futebol no momento defensivo, e uma sessão estratégica gratuita, que nós vamos analisar o seu treino de futebol. Então, agora, você que está aqui agora assistindo essa apresentação, é só acessar, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, um link da página, que você vai também entender melhor como é que funciona, como é que é a plataforma Green, também dentro lá dos módulos que você vai assistir, e também o link para você poder adquirir hoje, de uma como oferta especial, para você que está aqui assistindo esse vídeo, sendo apresentado o nosso curso online, treinamento de futebol categoria Sub-11. Vejo você numa próxima oportunidade, e comece aí também o canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, e também ativa aí o sininho, para poder também estar assistindo outros vídeos aqui no canal, Rubio Alencar Silva. Vejo você na próxima oportunidade. Valeu!